Feirantes e ambulantes na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19. É o que pretende um projeto de lei deliberado na sessão extraordinária do dia 5 de maio. A autora, Janete Rocha Pietá, do PT, defende a proposta. Eu sei que falta vacina, mas os feirantes e ambulantes são uma categoria muito importante. Além de importante, eles estão permanentemente em convívio com a população. Por isso, dá importância de se olhar essa categoria de uma forma especial, possibilitando que elas sejam amplamente vacinadas, independente da idade, porque eles estão em contato. Por isso, eu agradeço muito e peço que as comissões olhem com atenção para essa reivindicação dos feirantes e dos ambulantes. Muito obrigada, senhora presidente. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto.